O cara foi arrumar o telhado ali da sua casa, gente, porém, gente, ele caiu, isso mesmo, gente, ele caiu do telhado da casa dele, olha em câmera lenta pra vocês verem melhor, gente, ele levou um tombo, isso mesmo, e o acidente, minha gente, graças a Deus, não foi tão grave assim, ou seja, a mulher vai filmar aqui a parte de baixo agora, gente, a mulher saiu correndo, meu Deus do céu, tá meu marido, o bichinho caiu bem sentadinho, gente, coitado, né, gente, imagina, podia ter acontecido um acidente pior, né, graças a Deus, não aconteceu nada, tá tudo bem com o cara, eu acho que tá tudo bem, né, ele tá rindo. Olha que fofinha, gente, essa menininha comendo salgadinho, minha gente, a mãe dela vai puxar o salgadinho ali, porque ela caiu no sono, né, mas a menina não deseja de comer, ela quer continuar comendo, não importa se ela pegou no sono ou não, gente, ela tem que continuar comendo, gente, mas aí, gente, ela pega no sono de novo, sabe, ela tá muito cansadinha, porém, a mãe dela fala, não, minha filha, chega, você tá com sono, vou puxar o salgadinho de você de novo, então a mãe dela volta a puxar esse salgadinho, gente, porém, essa menininha não desiste, ela fala, me deixa aqui, é minha salgadinha, eu vou acabar de comer. Olha lá, galerinha, criança na garagem sozinha, com outro bebezinho no carrinho, aí do nada, a porta começa a abrir, meu povo aí, a outra criancinha é levantada junto ali, ainda bem que o pai chegou correndo pra poder salvar essa criança, mas vemos que ela está presa na cadeirinha, então isso salvaria a vida dela. Então, vamos lá.